Fala aí rapaziada, salve salve, MK na área Seja bem vindo aqui a mais um episódio Nessa série E vamos que vamos, que sinal tá aberto ali Quem acompanhou o último episódio Eu vi que eu parei exatamente Nesse sinal aqui Cadê meu GPS? E agora estamos fazendo a continuação aqui rapaziada Eu tô evitando deixar os vídeos muito grandes Tá ficando entre 10, 11, no máximo 12 minutos Pra não ficar muito grande o vídeo E vai ter sempre as continuações Onde eu parar eu vou tá continuando o outro vídeo Até finalizar esse mapa inteiro aqui rapaziada É muito grande Tá tem muito vídeo pela frente aí né O mapa é enorme Mas é top demais de viajar aqui nesse jogo No modo offline aqui Que é o que eu tô jogando No modo carreira Já é top cara No multiplayer também é muito da hora Então vamos tá voltando Os multiplayer Se já não voltei né Porque esse vídeo aqui Já tá saindo bem pra frente já do que O vídeo que eu gravei Aproveitar aqui ó Eita se mal fechado o sinal Fechou o sinal Abriu o sinal Vai Tô esperando o que Tamo aí com 145 litros de combustível ainda Tá top de mar Acho que daqui Ainda chega no final desse mapa ainda Se continuar assim Fica de olho sempre no GPS ali Nas bolinhas vermelhas São os passageiros Fica sempre de olho Os caras não querem andar não Não querem andar Sai do meio Aí rapaziada A ponte Olha só Do nada ele freia Bora louco Brincar muito Já manta Desa atrás dele Fica moscando aí na frente Agora vai Agora ele correu Ah Te lascar pra lá Você é besta Não tem o que fazer não Tô me segurando pra não bater nele Já é Tive o que fazer não Tirei ele de jogada Eita Escolhi uma péssima hora Pra fazer a ultrapassagem Mas Pelo menos eu me livei Daquele frangolino Tem... Tchau, tchau. Aí. Onde saiu esse pessoal? Esse pessoal mora nessa casinha aqui? Essa gente toda aí, mano. Pô, minha filha, vambora logo. Tá esperando o quê? Passar um meteoro? Bom, rapaziada, só tem mais 36 lugares disponíveis no meu ônibus. E rapidinho vai ser preenchido isso aí, que cada ponto que eu paro é em 3, 4 pessoas, mano. Foi, vambora. Aí, mais uma penca de gente aqui. Aqui. Aqui tem mais 2. Agora só tem mais... Deixa eu ver aqui... Mais 27, né? Mais 27 lugares, né? Passando de novo por aquela obra. Olha pra frente. A câmera agarrou ali e eu comecei a fazer besteira. Tô doido pra lotar logo esse ônibus, né? Tô doido pra lotar logo esse ônibus, né? Só ir direto mesmo pra rodoviário já era, né? Tô doido pra lotar logo esse ônibus, né? Amém. Ah, agora outra curva. Vai maluco, freio não. Vai roubando essa onda dele aqui também. Se não deu pra ele ir é porque tá livre o espaço. O outro também. Vambora. Juntos. Estou fazendo muito B4 aqui. Essa foi pra acabar hein mano. Parei mano. Vou dirigir direito aqui. Ah, meu Deus do céu. Não para não, meu. Vai na cambalhota. Opa. Bom rapaziada, então é isso aí mano. Vai ter mais um carregamento de mapa aqui. Vou dar uma olhadinha aqui rapidão. Bom galera, então é isso. Ficando por aqui com mais esse episódio. Eu fui dar uma conferida no tempo da primeira parte né. Tive que fazer um corte por causa do anúncio. Então fui dar uma conferida lá pra ver se já deu os 10 minutinhos. É isso aí rapaziada, já fechou o tempo aí. Certo? Como vai ter um outro carregamento aqui mais pra frente. Assim que eu seguir aqui a rua. Então próximo episódio aí tamo junto. Falou galera e é nóis. Até a próxima e fui. Tchau.